Ok, vamos lá! Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente e depois vire à esquerda. Siga em frente. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Siga em frente. Vire à esquerda. 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 Vire à direita. Vire à esquerda. Siga em frente. Vire à esquerda. 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 Na rotatória, pegue à segunda saída. Saia agora! 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 Na rotatória! Saia agora! Saia agora! Na rotatória! Saia agora! 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 Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora! Para brilhar as estudantes de Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos nessa. Siga em frente. Tchau, tchau. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Tchau. Saia agora. Tchau. Tchau. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Siga em frente. Saia agora. Na rotatória. Pegue a segunda saída. Saia. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Tchau. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Recalculando a rota. Continue à direita e depois vire à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Aqui termina o percurso. Vire à esquerda. 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 E direita. Vire à esquerda. Vire à esquerda. A esquerda. Vire à esquerda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.